No estado, 14 prefeituras inscreveram projetos para receber o recurso, mas só seis foram selecionados. O programa de incentivo financeiro ao carnaval vai liberar cerca de 850 mil reais. Laguna foi um dos 14 municípios contemplados. Os recursos, pouco mais de 370 mil reais, poderão ser gastos na parte estrutural do carnaval. A exigência do governo do estado é que o município invista uma contrapartida de até 120 mil reais. Mas a prefeitura espera gastar mais. O carnaval de Laguna terá investimento total de aproximadamente 700 mil reais. O maior carnaval do sul do estado ainda é Laguna e com certeza vai crescer ainda mais. Nós vamos gastar em ordem de 650 a mais ou menos 700 mil reais. Esse 375 vai ajudar bastante. Além do repasse vindo do governo estadual, a prefeitura recebeu apoio dos blocos privados e de algumas empresas que patrocinam o carnaval na cidade de Juliana. Nós conseguimos uma parceria com a Liga dos Blocos Privados, onde também conseguimos um trio elétrico, uma parte dos tapumes e um trio elétrico, o trio elétrico, a parte dos tapumes e uma parte de banheiros também cedido pela Esquim Cariol. Então, essas parcerias, buscando essas parcerias que nós economizamos o dinheiro do público e assim conseguimos fazer um bom carnaval. A verba estadual ajudará o município no custeio de algumas locações e contratações de empresas terceirizadas que vão auxiliar na segurança e limpeza dos locais onde irão ocorrer as sulias de carnaval. Nós vamos cobrir grande parte de toda a estrutura do Carnaval de Laguna. Toda a parte de banheiros químicos, segurança, tapumes para coibir as passagens das pessoas para as dunas, que naturalmente é preservado pelo ambiente e também toda a parte de palco, iluminação, sonorização. Então, esse recurso veio a calhar para que a Laguna possa ter um bom carnaval.